É tanta informação que a professora Carmen acaba esquecendo de botá-la para gravar. Agora, tudo certo. Vamos lá, meus amores. Peguem o livro de arte. Quem tem o livro de arte, tá? Quem não tem o livro de arte, vai acompanhar aqui. Vamos também usar o caderninho de desenho, tá bom? Todo mundo pegando o seu caderninho de desenho. Não tem problema, não. Você vai anotando o que você tem que fazer. Quando chegar em casa, você faz no livro, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero... Fala, meu querido. Só um minutinho. Fala. Fala. É o quê? Caderno de desenho. Pegar o caderno de desenho e pegar o livro. Você não tem caderno de desenho? Você não tem caderno de desenho? Eu te dou uma folha, tá? Sem problema. Tá bom, meu amor? Então, eu tenho que não ter dia da aula. Eu tenho que esquecer. É, tem que fazer, ó... O pessoal que se confunde com dia da aula, tem que pegar o papelzinho, né? E colocar lá na geladeira, na porta do armário, né? Então, vamos lá, amores. Vou colocar aqui o livro, para a gente poder dar uma olhadinha onde é que nós paramos, tá? E o dever que eu passei. Não tem problema, meu querido. Não tem problema, não. A gente vai mostrando por aqui. Quando você chegar em casa, você faz o dever. Esqueceu? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Vou colocar o livrinho aqui, para a gente poder acessar. Semana passada, nós vimos o primeiro assunto. Olha só, meus amores. Nada de ficar conversando virado para trás, tá bom? Virar para frente. Semana passada, nós estudamos o primeiro assunto, que é viver a arte. Vimos no livro. Só lembrando, tá, gente? Hoje, nosso recreio será às 10 horas. Toda quarta-feira, nosso recreio será às 10 horas, tá? A última vez foi 10 horas, tá? Só para o pessoal não esquecer. Pessoal de casa também. Então, vamos lá. Passando aqui. Não está querendo passar. Agora foi. Espera só um minutinho, que eu estou tentando passar aqui, que ele não está indo. Só um minutinho. Vou botar a página aqui. Só um minutinho. Página 14. Ele não está indo... Bom, aqui na página 14 do livro... Bom, eu vou começar a fazer o seguinte. Vou anotar o nome do pessoal que está atrapalhando a aula. É mais fácil aqui na aula presencial, né? Para depois a gente conversar na hora do recreio. Melhor, né? Se é menina, eu anoto o nome para a gente ficar conversando aqui na hora do recreio. Se é menina, eu vou anotar também para quem está conversando, para atrapalhando a aula. Não pode ficar virado para trás. Não pode ficar conversando. Aqui, está lá no quadro, página 14. Não estava mostrando tudo, né? Página 14. Os meninos aí de trás. Depois, quando eu passar o trabalho, eu entrego a folhinha para ele. Está bom? Bom, aqui no livro de vocês, na página 14, que está falando sobre o teatro, tá? Eu só quero que vocês façam uma... Marquem aqui com o marca-texto de vocês. Esses parágrafos aqui. Que fala sobre a importância do teatro, que a vida, né? Do dia a dia. Eu vou mudar muita gente de lugar aí por causa da conversa, tá? Página 14. Aí, pessoal, vamos lá. Olha o que está escrito aqui na página 14. Além de ser fundamental para a dança, o corpo, é importante, em outra forma de arte, o teatro. Por meio do teatro, o ator pode representar, por alguns momentos, diferentes pessoas, objetos ou animais, viver épocas e lugares distintos e também transmitir emoções... Oi? Página 14. Página 14. Fala sobre o teatro. É... Reviver, reviver épocas e lugares distintos e também transmitir emoções diversas. Isso tudo graças ao poder da interpretação. Desde muito tempo atrás, o ser humano já usava o corpo para narrar acontecimentos, criar rituais, criar rituais, imitar animais, como, com o tempo, essa capacidade foi se transformando no teatro, como conhecemos atualmente, tá? Então, aqui nós temos uma foto de algumas crianças representando uma cena romana, soldados romanos, uma situação lá na Rússia, uma situação lá na Rússia. Ele se vestia de palhaço, tinha cena toda, porém, ele não falava nada, tinha aquela musiquinha de fundo e ele fazia a mime, tá? Mais para frente, quando a gente trabalhar teatro, só o assunto teatro, aí eu vou passar um vídeo para vocês, e vocês vão ver bem legal. Bom, vamos ver a próxima página. A página 15. Aqui não está querendo passar a página, né? Tem que botar o número para ir. Está querendo ir sozinha. Bom, aqui na página 15, nós temos a continuação desse assunto, né, da representação do teatro. E aí E aí E aí E aí O que já aconteceu, gente? Que só tem nove alunos nessa aula. Hã? 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 já caiu? Sim. Deve ser, porque falta luz aqui perto também. É? A mãe perdeu a escola. Aí falta luz aqui, deve ter caído lá. Tá desde ontem de noite assim. Ah, tinha começado a caer, porque não faltou a noite ontem. Eu tô desde ontem de noite sem internet. Eu tô pelo 4G. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Pessoal de casa, olha só, faltou luz aqui na escola, tá bom? E aqui também. Aí também? Aqui também. Sim, tá desde ontem, faltando luz assim. Aí sai e volta, sai e volta. E muita gente lá também. Aqui não tá, não. Ah, que bom que aí não faltou luz, né? Mas aqui faltou, a gente perdeu um pouquinho a conexão, tá? Agora estamos voltando. Eu quero que vocês anotem aí na agenda de vocês. Dever de casa, o pessoal já anotou aqui no quadro. Dever de casa, que vocês vão fazer no livro. Páginas 11 e 17, pra semana que vem, tá? Escrevam aí na agenda. Livro de artes, exercício de casa, páginas 11 e 17. A gente é a página 11 e 17 ou a página 11 até 17? A página 11 do livro de artes, né? Vocês vão fazer aí. E a página 17, tá bom? Só a página 11. 11 e 17. Vocês estão me ouvindo? Só pra fazer essas duas? Só pra fazer essas duas. É pra semana que vem, não é pra hoje, tá? Agora nós vamos para o... Capítulo 2. Tá? O recreio 10 horas. Hoje o recreio é 10 horas, tá? Então vamos lá. Todo mundo no capítulo 2 do livro. Página 20. Pede ali pra mim, fazendo favor. Só um minutinho, gente. Agora eu vou poder escutar. Pessoal aí de trás, algumas pessoas vão precisar mudar o lugar também, se tiver, continuar conversando, tá bom? Eu tô aqui ajudando o pessoal de casa, mas tô de olho quem tá atrapalhando a aula. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o livro. Amor, entrega ela lá, fazendo favor. Obrigada, tá? Vamos lá, meus amores. Vou passar agora o livro, tá? Pra gente poder ir acompanhando, tá bom? Tá tudo bem aí, ô? Vamos lá, pessoal. Agora vamos ver no livro. Olha só. Aqui na página 20 e 21, capítulo 2. Tudo bem aí, pessoal? Então vamos lá. Aqui no capítulo 2, nós temos as primeiras manifestações artísticas. Aqui, onde tudo começou. Vira pra frente, tá, Enzo? Por favor, senta direitinho. Onde tudo começou. Onde a ciência começou. Onde a arte começou. Onde a matemática começou. Onde a história do ser humano começou. Lá nas cavernas. Tá? Então, toda vez que você vai ver o início de tudo, é lá que começou. Tá? Então a arte também começou lá. Registrada na parede das cavernas. Tá? Vamos ver aqui. Agora as páginas uma por uma. Devagarinho, pra gente poder ir destacando. Tá? Bom, gostaria que vocês colocassem a data de hoje, na página 22. Que vai falar sobre os rituais e as manifestações artísticas. Vamos lá? Hoje é dia 10 do 3. Todo mundo colocar a data de hoje, por favor. No livro. No livro. Aí lá em cima, né? Que é perto do título. Todo mundo escrevendo aí a data de hoje. Pra saber o dia que o assunto foi apresentado na aula. Tá bom? Bom. Quem tem marca-texto, também pegar o marca-texto. Pra destacar os assuntos mais importantes. Tá? Porque nós não teremos teste. Teremos só os trabalhos, né? Que a gente faz. Mas nós teremos prova. E futuramente vai cair na prova. Tá? Tem prova de arte, sim. É. Eu não tenho como dizer pra você antes. Só na hora do dia que você vai saber como é que é. Tá bom? É uma prova como outra qualquer. Tá? Bom. Aqui nós temos o primeiro parágrafo e o segundo. Eu quero que vocês já vão pegando aí o marca-texto de vocês. E já vão sublinhando. Tá? Porque eu não vou sublinhar, não. Eu só vou fazer uma marquinha aqui. Fala. Não. Quem não tem marca-texto, pode fazer de lápis. Lápis de escrever. Aí eu estou marcando aqui, pra vocês terem uma ideia. Esses três parágrafos. Enquanto você vai marcando aí, eu vou lendo. Desenhar, pintar, esculpir, dançar e representar personagens São manifestações artísticas que fazem parte do dia a dia dos seres humanos há muito tempo. Os estudiosos acreditam que essas linguagens artísticas tenham surgido em conjunto e que faziam parte dos rituais realizados por grupos humanos e de caçadores, coletores, que viveram há milhares de anos. Esses rituais tinham várias funções, como homenagear os antepassados do grupo, pedir proteção às divindades e obter boas caçadas. Então, aqui, nós temos o registro nas paredes de 3 mil anos atrás que as pessoas já registravam o que elas viviam. Hoje, a gente tem o celular. A gente pega o celular, ah, eu vou registrar isso pra mostrar pra minha avó, pra mostrar pro meu pai. Olha que lindo que Juquinha tá fazendo aqui, tá conseguindo fazer essa tarefa. Maricotinha tá conseguindo dançar, olha só. Aí vai lá e fotografa, né? Maricotinha tem dois aninhos, por exemplo. Juquinha tá conseguindo chutar a bola, um aninho, um exemplo. Aí todo mundo acha engraçadinho, né? E vai lá e filma ou fotografa. Eu esqueço o seu nome, meu amor. Miguel. Olhando pra cá, tá? Por favor. Olhando pra cá. Gente, deixa ele, deixa ele. Deixa ele. Não, ele não vai jogar ninguém. Olhando pra cá. Bom. Continuando. Então, a gente, naquela época, não tinha celular. Então, as pessoas desenhavam o dia a dia nas paredes das cavernas, né? Um amigo lá no final da carteira. Fala o nome dele pra mim. Alex, olha pra cá, Alex. É, olhando pra cá, tá? Por favor. Tem a música também, a dança, né? Tudo que as pessoas faziam no passado. Tá? E, com certeza, deixavam seus rastros, né? Não, não. Pra gente poder, hoje em dia, saber como é que era a vida deles no passado. Os antigos criadores de imagens, né? Por isso a gente tem os desenhos deles, né? E vocês, deixa eu ver aqui, pra gente destacar como é que eles faziam esse desenho. Vocês podem perguntar, professora, eles faziam esse desenho com o quê? Com pincel? Com tinta? Eles faziam com sangue? Eu posso responder? Eles não iam na loja fazer, pegar esse material? Não. Pode falar, meu amor. Eles faziam com sangue de animal. Isso aí. Era sangue de animal que eles usavam pra poder pintar, tá? Aquele sangue do animal que eles caçavam, nome? Guilherme? O sangue do animal que eles caçavam, né? Pra poder se alimentar, era que eles usavam pra passar ali na... Usavam o dedo pra pintar, usavam pedaços de galho, né? Professora, eu sempre tive uma dúvida em relação a isso. Se eu puder responder, fala. Nos tempos pré-históricos, onde os dinossauros ainda existiam, os homens das cavernas existiam também? Não, não. Ou os homens pré-históricos ou os dinossauros. Os dois não tinham como viver junto. A gente vê esses filmes aí, né? De Hollywood, maravilhosos, né? Dinossauros junto com o ser humano, mas isso nunca existiu, né? Porque o ser humano não tem condições de conviver com o dinossauro, né? Infelizmente ou felizmente, né? Graças a Deus. Você imagine você conviver com um ser desse tamanho. Agora eu tô imaginando. Se o dinossauro não fosse em 500 ainda, a gente olhasse pro lado e tava um dinossauro atravessando a rua. Você imagine, né? A gente ia viver constantemente com medo, correndo, fugindo. E isso não é vida, né? Às vezes você vive assim, com medo sempre. Fala, meu querido. Agora o colega daqui da sala vai falar. Peraí. Pois é. Então não tem como os dois terem convivido juntos, né? Bom, aqui nessa página, página 24, nós temos um outro tipo de trabalho que, feito pelo homem, né? Das cavernas. Colocava a mãozinha e espirrava em cima da mãozinha a tinta. Quando tirava a mão, ficava o formato da mão e a mão suja de tinta, né? É, a gente chama de mão e negativo, tá? Nós vamos fazer um trabalho já já sobre isso. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Página 25. Página 25. É, não tem nada assim para a gente poder trabalhar. Página 26. Tem a Vênus de Willendorf. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, meu querido. A Vênus de Willendorf. O que é a Vênus? Essa daqui... Chama uma amiga lá atrás que está... Lá atrás, lá atrás. Amor, preste atenção na aula, tá, minha linda? Quando chegar em casa, você dorme, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês sublinhem que, geralmente, eu coloco na prova essa personagem, que ela é muito importante na pré-história. é, vou explicar a história dela e aqui também tem alguma informação. Vênus é o nome de uma deusa mitológica romana associada ao ideal de... da beleza feminina. Esse nome foi escolhido pelos pesquisadores para nomear as representações femininas encontradas em diversos lugares, muitas delas criadas há milhares de anos. Uma das mais antigas estatuetas é Vênus que se conhece há cerca de 30 mil anos. Trata-se da Vênus de Willendorf que foi encontrada nas margens do rio Danúbio, na Áustria. Acredita-se que essa figura esculpida por caçadores, coletores, era uma das figuras da fertilidade, do símbolo da fertilidade, representando características femininas ideais para o povo que a produziu. Bom, aqui nós estamos vendo a imagem dela, ela tem 30 centímetros do tamanho de uma régua, mais ou menos, e foi feito com argila, né? Por que que ela parece obesa? Por que que ela não tem rosto? Vou explicar agora. Olha só. Primeiro, lá no item 4, ela, a cabeça dela não tem a face, olhos, nariz, boca. Por quê? porque representa qualquer mulher da época, representa todas as mulheres da época. Por que que ela tem no número 2 ali, o corpo largo, aqui a gente diz, por que que ela é obesa? Porque ela está representando todas as mulheres obesas? Não. porque naquela época, a mulher não é, não era como a mulher nos dias atuais, que se cuida, que malha, que se previne, que decide, ah, eu não quero ter filho, eu não quero ser mãe, ou eu só quero ter um filho. Naquela época, a mulher não era assim. Todo ano, ela estava grávida, até o organismo dela falar assim, chega, chega, não vou mais produzir filhos. Então, o que que acontece? O organismo da mulher, vocês já devem ter estudado isso em ciência, se não estudaram, vão estudar, ela se prepara para um novo ser. Lá no útero dela, aquele ser pequenininho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar a nove meses e sair, ou seja, nascer. E o corpo vai crescendo, porque o bebê está crescendo. Então, o corpo cresce todo. Aí, quando aquele bebê sai, o corpo vai voltando ao normal, vai desinchando, desinchando. Só que, aí, nesse meio tempo, ela engravidou de novo. Ao invés do corpo voltar ao normal, o que que acontece? Ele vai crescendo, crescendo, crescendo de novo. E isso até ela ter, mais ou menos, uns 10, 12 filhos. Então, o que que acontece? O corpo, né, da mulher, ela não obedece mais aquela coisa de voltar ao normal. Claro, que vai depender do DNA da pessoa, vai depender da estrutura da família, vai depender de muita coisa, do que ela come, onde ela vive, da vida saudável que ela tem ou não, né, se ela tem alguma deficiência, vai depender de muita coisa, tá? Então, aqui, ela está representando todas as mulheres, todas as mães, tá? E o peito, grande também, justamente por isso. o certo, né, seria que a criança fosse amamentada, só um minutinho, tá, meu amor? Fosse amamentada até mais ou menos um aninho. Só que ali, nesse meio tempo, já tem outro bebê que vai ser amamentado. Então, o leite não seca, está sempre com leite. E o seio, para ficar com leite, ele fica grande, para armazenar o alimento para o bebê. Por isso, o seio grande, tá bom? só para vocês, para explicar para vocês, tá? Aqui, voltando para a próxima página, a página 27, deixa eu ver se aqui tem a informação. Tem, ó, tem ali as informações, tem as informações e depois, se vocês quiserem, já podem até colocar a numeração aí, no livro, e a gente vai lendo o que significa, tá? Ó, as formas são arredondadas, os seios fartos e os quadris largos caracterizam ao, relacionados ao feminino, a capacidade de procriar, como falei ainda agora. Veja a cabeça, é esférica e pouco detalhada, criando um destaque sobre as outras formas mais detalhadas. os padrões, né, que cobrem a cabeça, podem indicar uma toca, né, tipo toca de natação, né, pode lembrar isso, ou um penteado de trança, né, que o artista quis fazer, para representar o penteado das mulheres daquela época. Sua barriga assemelha-se a uma mulher grávida, reforçando o símbolo da fertilidade. E, em sociedade de recursos escassos, as formas avantajadas podem ser símbolo da fartura, sucesso, bem-estar. Bom, então, nós vamos até aqui no livro, tá? Rapidinho, só quero mostrar aqui uma coisa na página 29, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui o tipo de material que era usado para pintar também nas paredes das cavernas. Terra, era usado osso, era usado vegetal, vários tipos de materiais que também eram usados para poder pintar nas paredes. Deixa eu interromper aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui a tarefa que eu quero que vocês façam, tá? Rapidinho, no PowerPoint aqui. tá quase na hora do nosso recreio, né? Dez horas, né? Falta dois minutos. Não sei se vai dar tempo. Nove e cinquenta e oito, pelo menos aqui é o horário. Falta um minuto, né? Então, não tem problema não. A tarefa que eu queria que vocês fizessem é a gente faz semana que vem, não tem problema nenhum, tá? A gente faz em aula. É até melhor aqui, ó, a tarefa que eu queria que vocês fizessem. É até melhor porque... Deixa eu passar para o pessoal aqui. que aí vocês... Eu vou pedir para vocês fazerem em casa também, se vocês tiverem... É... Tinta... Pessoal de casa, se tiver tinta guache vermelha, pode usar. Quem não... Eu vou trazer para vocês aqui na aula. Nós vamos usar tinta guache vermelha para a gente fazer um trabalho. Bom? Aí, aqui eu só estou mostrando para vocês o material que os animais usavam naquela época. Os pintores usavam naquela época. Semana que vem eu trago de novo esse powerpoint aqui, tá bom? Amores, é... Fiquem com Deus. Vou interromper a nossa gravação aqui. Na aula que vem nós vamos só usar a aula para fazer trabalho, tá bom? Fiquem com Deus. Tinta...